Música Na sessão plenária desta quarta-feira foi aprovada a cota adicional para a compra de botijão de gás que será incluída no programa Supera Rio. O valor do chamado auxílio gás pode variar de R$ 50 a R$ 80 e vai depender do entendimento do Poder Executivo. O projeto é de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e foi aprovado pelos parlamentares na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira. O projeto aprovado agora aguarda a sanção do governador para virar lei. Na verdade, o que a gente tem acompanhado é um aumento de casos, por exemplo, de pessoas que estão se queimando porque estão cozinhando no gás. Isso reflete diretamente os hospitais. E o que a gente tem acompanhado é a necessidade de ajudar essas famílias, muitas das famílias que estão hoje passando fome e necessidade no estado do Rio de Janeiro. A família não tem recurso para comprar o alimento, consegue o recurso, mas tem dificuldade depois de produzir a comida, de transformar esses alimentos de natura em comida, em prato. Eu acho que a Assembleia avança, dá um exemplo também a outros estados que nesse momento de pandemia que a gente possa dar um auxílio gás para essas famílias que estão nas condicionantes do Cadastro Único. Também foi discutido o projeto do deputado Rosenberg Reis, que concede isenção de ICMS sobre a venda de feijão e arroz. O objetivo é baratear o custo desses alimentos para as famílias de baixa renda do estado. A proposta recebeu sete emendas e retornou às comissões. O feijão com arroz está no prato de todo brasileiro, está no prato tanto da classe média, na base mais humilde, o trabalhador, todo mundo tem o feijão com arroz. Então, nessa pandemia, nessa questão da falta de emprego, a população quer emprego. Então, nós temos que desonerar, ajudar, dar direito ao trabalhador a poder ter mais poder de compra. Então, esse projeto vai fazer justiça e justiça social. Então, estou muito confiante e estou convicto que o nosso projeto vai passar e o governador vai sancionar o mais rápido possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho